E estamos chegando com mais um episódio do podcast BSC. Na mesa estamos com Heitor Okimura, Aoni Nicolai, Nessésio Pereira de volta, Marcos Nascimento e esse que vos fala, Norma Novaes. E hoje o BSC vai falar sobre um assunto light, um assunto leve, né, pra deixar o seu clima mais feliz, mais pra cima. Vamos falar sobre morte. Bacana, bacana. Tudo que eu precisava pra meia-noite hoje era isso. E vamos falar sério, já dá um recado sério, que pode ser que dependendo do seu momento aí, ouvinte, não seja o melhor programa pra você ouvir. Aí você vai e muda pro Dicel. Aí você procura o Dicel, aguarda o próximo programa, o próximo semana. Pulo de inferno, né, pulo de inferno. Mas enfim, a gente vai falar de morte, porque se é inevitável, né, pelo menos a gente dá risada sobre. Mas não é todo mundo que curte o assunto, então fica aí a seu critério, né, a classificação indicativa já foi dada. Eu acho que vai demorar pra lançar esse programa também, né, porque a gente vai esperar alguém morrer pra sair mais destaque. Ah, é, né, verdade. Guardar um pouquinho na manga. Não é só se a gente faz pique mamonas, assim, morrer todo mundo. Então, daí a gente lança depois. Eu não tô gostando. Ninguém vai lançar. Você já pensou, a gente fala assim, Nessésio, quer uma carona hoje? Não. Hoje não. Hoje não. Lembrando a você, ouvinte, que pode encontrar todas as nossas memórias no blog do Bobo Sem Corte. Para com isso. Para com isso. É só digitar Bobo Sem Corte no Google ou no iTunes, por exemplo. Essas brincadeiras. Se você prefere o Facebook, curta a nossa fanpage também, digitando Bobo Sem Corte na barra de busca. Agora temos clones lá. A gente tá tão famoso que começaram a copiar a gente no Facebook. Então, vai no Bobo Sem Corte, que é o que tá bonitinho. Tem uns lá que o pessoal não copia direito. Não é que existe a imagem de quantos milhões que eles têm de seguidores? Nenhum. Eles têm dezenove. Só que eles botam uma imagem que eles têm 179 mil. Mas aquilo é uma imagem, é um truque barato. É um truque, é um jogo de luzes. É um jogo de luzes. Truque de espelhos. Então é isso aí. Vamos dar início, então, aos trabalhos com a notícia de hoje. Alguém tá preparado pra ler a notícia de hoje? Como diria, eu tô sempre preparado já de Yook Bunks. O queniano declarado morto acorda em necrotério e assusta funcionários. Porra, meu Deus. Imagina ele saindo correndo, né? Porque queniano, ele não parou. Ele levou três dias pra parar depois que ele acordou assustar. Sociedade de necrotério no queniano levaram um susto depois que um homem dado como morto acordou 15 horas depois e gritou por socorro. Paul Mutora, queniano. Paul. É. Paul. Paul Mutora. Porque ele é queniano. De 24 anos, havia se declarado morto e seu corpo tinha sido enviado para o necrotério para ser embalsamado. Embalsamado? É virar uma múmia? Praticamente uma múmia, né? Tirando as partes moles, colocando em... Tive aula hoje em ânforas. Em ânforas, né? Maravilha, hein? Chupa aí todo mundo. História da arte. Você que não sabe, é a história da arte 1 pra você. Após ouvirem ruídos, dois funcionários do necrotério do queniano descobriram que o homem ainda respirava. Em seguida, ele teria acordado gritando. Que cena do demônio isso, né, gente? Vocês já imaginaram um negócio desse, não? Mas por que que ele morreu? Ele está de fome, inclusive. Segundo o diretor do hospital, Joseph Mburu, a medicação dada ao paciente pode ter erroneamente indicado que ele tinha morrido. Olha só, que medicação morrida. Nossa, chega pra ele ter curado. Ele falou que o efeito da atropina leva à diminuição da frequência cardíaca, além de provocar a dilatação das pupilas. O médico era surdo, né? Ele botou o estetoscópio e não ouviu o coração do cara bater, né? E pelo amor de Deus, ele é um queniano, ele deve ter um pulmão de aço, né? Ele deve... O coração dele bate um tipo de bateria, né? Pode ser também, depende muito do nível de alimentação desse rapaz. Mas a gente já pensou? Vocês caras sabem, uma vez na Vila Nova Cachoeirinha, pra quem não sabe, né, meu maravilhoso bairro, teve um rapaz que ele estava morto, aí ele assustou e acordou. Mas na real ele não tinha acordado, foi tipo reflexo. Só que o reflexo do corpo... Isso dá um medo, bicho. O corpo sentou e voltou. Meu amigo, você acha que esse velório continuou? Vocês viram, Balex? Sobrou um pacotado. Virou uma cremação no mesmo minuto, né? Bota fogo nesse zumbi aí. Não, isso é o cala viúva, né? Porque ela tá ali do lado. Ah, e por que que aconteceu isso? A primeira levantada que ele dá, ela é a primeira a fugir, né? Mas se não, eu falei que não era... Se eu volto, volto. Volta não, porra. Que isso, né? Desinquendo, já paguei o caixão. Não, todo um investimento, né? Pelo amor de Deus, o cara me quer levantar. E os convidados que compram flores, né? Porque quem é de casa, tudo bem. Mas aí dá uma namorada, né? Não, a empresa comprou aquela coroa. A coroa tá pela hora da morte, todo mundo sabe, né? Coroa é bem cara. Então o cara vai comprar uma coroa e ainda vai me sobreviver, o morto? Alguém tem que morrer aquele dia pra valer a pena. É. O cara fala assim, na moral, alguém tem que aproveitar esse investimento aqui. Chame o estagiário. Muito bem, vamos pra única notícia boa deste programa. O Heitor vai falar por que que o ouvinte se deu bem. Ah, o ouvinte se deu bem, né, Sérgio? É um quadro que a gente faz que o ouvinte se dá bem. O ouvinte sempre ganha um prêmio sem precisar fazer nada. O ouvinte que ganhou um prêmio essa semana é o ouvinte que não entrou no Big Brother. Parabéns, se você não entrou no Big Brother, você ganhou uma bronha bem feita pra Clara, aquela gostosa. E você também não foi eliminado, né? É, também. Eu acho que não é todo mundo que conhece, sabe que é uma bronha, né? Ah, mas sabe que é Clara. É aquele pãozinho de milho, né? Aquele pãozinho de milho. Não, mas é realmente, né? Porque você pode ficar no conforto do seu lar, né? Isso que é importante. Imagina. Tem algum ex-BBB que já pereceu, já? Algum, tem. Teve, teve. E pra lembrar agora, hein? Cowboy, né? O transexual. Cowboy morreu. Bom, enfim, pereceu, né? Foi só um adendo aqui. Agora, eu queria saber de vocês se teve alguma situação já que vocês experimentaram aí na vida e que vocês acharam, vocês praticamente tiveram certeza que iriam morrer. Já aconteceu com você, né? Praticamente, ter certeza, é um negócio um pouco difícil, mas... Já aconteceu algumas vezes, né, Césio? Já, já aconteceu. Imagina que as suas histórias devem ser muito boas. Pra quem eu tá vendo, ele tirou um bloco de notas agora e começou a destilar o veneno. Césio em memória, né? Tipo, já tá pronta, a cadeira em dentro, tá pra qualquer momento, né? Eu resolvi que eu ia dar uma volta num mato, assim, num lugar que eu não conhecia, no sul de Minas. E aí, eu não conhecia ninguém na região e eu resolvi simplesmente explorar. Não sei porquê que aconteceu na minha cabeça, achar que eu era capaz de andar pelo mato, voltar. São de Salve. Você se afrou em Diana Jones. É. Aí, fui andando, fui andando. Chegou uma hora, tava muito calor. Eu fingi pra mim que eu não tinha percebido que eu tava perdido. Continuei andando. Porque eu escutava lá longe o barulho de carro. Então, fazia sentido que ali tinha uma estrada. Então, se eu fosse naquela direção, eu ia encontrar a estrada. Tô salvo? Pronto. Então, vou tranquilo nessa direção. Tava calor. Aí, tinha uma espécie de rio. Uma espécie de rio, né? Exatamente. Um remendo de rio, né? Falei, ah, tá calor, tô aqui sozinho, o que que eu vou fazer? Vou tirar a roupa, vou entrar no rio. Não precisa nadar. E bacana que tudo dá certo pra você. Tô andando, tô vindo o carro, vi um riacho, tô bem. Tô tranquilo. Eu sou praticamente um nativo. Praticamente um guia. Sim, eu me senti um índio. Aí, entrei, confortavelmente, num lugar, assim, com água e tal. Quase hidromassagem. É, exatamente. Era um buraquinho e tal. Só que a hora que eu entrei... Uma jacuzzi, já veio um crocodilo. A hora que eu entrei, eu afundei. Era um buraco. Aí, eu fui com as pontas do dedo, tentando pegar a parte de cima, assim, pegar uma raiz, saca? Ficar tentando e dar uns pulinhos dentro da água, pra ver se eu consigo pegar impulso pra poder subir. E ali, eu me despedi das pessoas, fiquei preocupado com a minha mãe. E ninguém me conhecia ali. Então, eu ia achar meu corpo depois de muito tempo. Pelado. Mano, o que? Boiando, podre. No meio do mato, velho. Não, sem noção, completo. Esse é aquele fóssil egípcio que a gente acha, depois de um bilhão de anos, ah, esse aqui foi uma amostra. Qual é o nome dele? Ah, o nome dele vai ser... Nessésio. Vai ser Nino. Porque a gente achou, quem achou foi Nino, então o nome dele vai ser Nino. Não vai ter nem nome mais depois, entendeu? Aí eu consegui voltar, lógico, tô aqui contando. Aí eu me senti muito feliz, agradeci, assim, me acalmei, porque eu fiquei bem nervoso, deu uma respirada, agradeci a vida, lembrei de todos os momentos bons, entendi que é importante estar vivo. E segui continuando na direção da estrada. Perdido ainda. Era tarde da noite e eu não sabia mais aonde tava vindo o barulho do... Você lembrou de colocar roupa na saída? Sim, sim. A roupa foi, né? E aí, em algum determinado momento, eu escutei o barulho dos carros e percebi que ele tava tipo uns 20 metros acima, eu tava num buraco e tinha que escalar pra poder chegar lá. E foi difícil, eu consegui, mas aquele momento da água foi o momento da pré-morte. Qual foi a primeira pessoa que você encontrou depois dessa experiência? Um tiozinho. Um tiozinho bem velhinho, da roça. Jesus, ele me achou muito estranho. Não rolou uma conversa, assim, até... Mas eu olhei pra ele com muito amor. Eu olhei pra ele, assim, olha... É tipo o alto da compadecida, né? Tipo, vê aquele... Vem com um bolinho na mão, assim, mano, é bolo, vai pro inferno, né? É legal que você foi de 20 metros abaixo do nível do mar pra 20 acima, né? Olha que ascensão, né? E a vez que o teto da sua casa caiu também? Aí, ó, tá aqui na página 2 do bloquinho. Estou dormindo e eu tô vendo que tá rachado o teto. Não, irmão. Não, aí um amigo meu foi e falou assim, não, tranquilo, isso aí é o gesso, né? Então, tipo, tá rachado, mas isso não é um problema. Aí um outro amigo meu olhou e falou assim, olha, isso aqui vai cair, você vai morrer. Aí eu dei... Na média não vai acontecer nada. É. Na média... Média ponderada ali, não vai pegar nada. Tranquilo, tava olhando, realmente tava me sentindo incomodado com aquilo. Mas eu imaginei que fosse aqueles estuques de gesso, né? Que não ia acontecer nada. Aí um dia saí de casa, muito, assim, abençoado por todos os anjos do padre Marcelo. Peguei o meu notebook, guardei, todo feliz da vida e viajei. Fui passar um final de semana fora. Quando eu voltei, tipo, era comoção no prédio porque caiu. E não era um estuque de gesso. Era a laje. Morava no terceiro andar, num prédio de três andares. A laje. Caiu, paf. Destruiu o sofá, destruiu a cômoda, destruiu tudo. Se eu estivesse tranquilo na minha casa, o que provavelmente poderia ter acontecido, se não fosse essa viagem. Eu não estaria aqui pra contar. A viagem que eles quase morreram na viagem. Não, não. Era outra. Não me confundo. Nossa, por um momento eu achei que era a mesma. Se não, era a premonição e eles iam te buscar no inferno. Tem mais histórias, mas eu posso parar por aqui. Não, vamos lá, vamos lá. Agora a gente quer saber. Um dia, dia 1º de abril. Nossa, essa é a melhor, cara. Essa é a melhor de todas. Estou entrando. Era o 1º de abril e no domingo. Eu resolvi trabalhar. Eu não sei porque que eu fiz isso. É um dia ruim pra morrer, né? 1º de abril, que ninguém vai botar muita fé que você morreu de verdade. Fui trabalhar. Era uma produtora e tal. O Raoni conhece essa história. E o tiozinho jardineiro... Ele era o quê? Era o caseiro. Caseiro. O caseiro estava bêbado. Aí... Normal. Mais ou menos normal, porque naquela semana ele havia dito que fazia tempo que ele não bebia. Aí eu vi ele e falei, nossa, coisa triste essa pessoa, né? Deu uma recaída e tal. E ele virou pra mim e falou assim, o que que você tem com Solange? Abre aspas. Solange era a subalterna, a moça que trabalhava lá, a faxineira. Subalterna. Cara, Solange era, sei lá, tinha 40 anos, já era tipo bisavó, adorava um funk, ex-craqueira, só eu de melhor. E o que você tem com Solange? Eu falei, hã? Eu não tenho nada com Solange. Não, você tá tendo uma coisa com Solange, não sei o quê. Eu falei, não, seu Zé, calma. Não, porque eu saio com Solange. Eu falei, não, calma, não tá acontecendo nada e tal. Pegou, tava na cozinha, pegou uma garrafa térmica, jogou no chão, quebrou. Falei, calma aí, peraí, se você não é assim também não. Fica tranquilo. Olha que eu falei isso. Ele virou pra mim e falou assim, tranquilo? Ah, é? Tranquilo? Vou mostrar o tranquilo pra você. Saiu e voltou com a peixeira na minha direitação. Eu me tranquei e ele ficou batendo na porta com a peixeira, passava a peixeira por debaixo da porta. O sol dando aquela lambiscada. Aquela lambiscada assim, ó, olha o que vai acontecer na sua cara, né? O Necessi trancou na sala do editor, né? Foi, foi. O editor adentro, também assustado. Aí ele, o Boba ligando pra namorada, ligamos pra polícia e tal, aí deu aquela calmada. Porque o negócio era comigo, né? Aí ele foi, o Boba tava lá, coitado, atuou, né? Porque a morte era eu que tava comendo solange, né? Você que tinha comendo solange. Aí ele pegou, foi embora, passou um tempo, a gente ficou meio assim, em silêncio, abriu uma porta e saiu correndo pra rua, sem querer ver nada, né? No auge da coragem. Como se não houvesse amanhã. Isso. Bom, imagina só, cara. E aí veio a polícia, enfim, foi toda aquela confusão. Depois eu fiquei sabendo, numa conversa entre patrão e empregado, por que que tinha acontecido isso, tudo. Seu Zé ficou muito magoado comigo, porque eu não disputei a dama na peixeira. Eu chamei a polícia, eu fugi. Ah, você foi cabra frouxa. Eu sou um covarde. E solange nessa história? A lei de começo é solange, mas solange. Não, reza a lenda que eles não tinham um caso, mas sei lá, ela uma vez pegou o dinheiro emprestado com ele algumas vezes. Sei que todo mundo foi mandando embora, menos o Necessio, que aliás, é o ponto crítico do negócio, né? Mas imagina a cena, o Jason batendo na porta. Às vezes eu fecho o olho e eu vejo a peixeira passando por debaixo da porta. Outro membro da mesa que quase passou 10 para o melhor foi o Marcão, uma vez num acidente de carro, na verdade. É, eu tenho alguns, na verdade. Teve o primeiro quando eu era jovem, tinha uns 8, 9 anos. Eu estava... 8, 9? 8, 9. Você já dirigia naquela época? Não, não, eu estava dentro do carro, estava no banco de trás e aquele caminhão da Coca-Cola entrou na traseira do carro. Veio tocar, o Natal vem vindo, o Natal vem vindo, o Natal vem vindo, o Natal vem vindo, o Natal muito rápido, estava muito rápido. Os Polar dirigindo? Aí na hora que bateu, tipo assim, juro, eu olhei para trás e eu li sempre Coca-Cola, nas minhas costas, assim, quase carimbado. Mas não aconteceu nada, o banco me segurou, foi bacana. E a outra vez que eu tive um pequeno problema, sei lá, botaram a casca de banana do Mario Kart na minha frente, o carro não freou e eu dei uma entrada embaixo de um ônibus aí. Coisa tranquila. O carro não freou? Você apertou o freio, mas o carro não freou? O que eu me lembro, sim, entendeu? Mas não lembro mais ou menos, não lembro tão bem assim. Você não estava dormindo? Inclusive, você nem pode comentar muito, porque afinal de contas isso ainda está sob julgamento. É, seguradora, aquela coisa. Mas enfim, eu sei que eu entrei embaixo do ônibus, assim, as cenas que eu lembro, assim, abri o olho, sei o que está acontecendo, legal, bateu o carro, fodeu, legal. Aí o capô já não dava para ver a frente do carro, o vidro está todo estourado. Falei, legal, foi forte, pra cacete. Meu ombro, eu não sinto meu ombro, está bacana, está legal. Aí eu vejo um cara gritando, tipo, vai explodir, vai explodir. Era a bateria da vai, vai do lado, né? Vai explodir. Vai, vai, vai. Enfim, era quase isso. Aí os caras, tipo, me tirando do carro desesperado, assim, tipo, abrir a porta, a porta emperrada, me tirando de qualquer jeito, me tiraram do carro. Eu falei, mano, se explodir, ferrou, né, velho? Mas se não explodir também, vocês vão tomar uma sova agora. É, enfim, mas deu tudo certo depois, deu PT no carro, tranquilo. Não explodiu. Recebi o dinheiro, comprei tudo certo, né? Tudo dentro dos conformes e tal. De carro foram só essas duas. Não explodiu? Não explodiu, graças a Deus, não. Era só fumaça e era o carburador. Os caras juniores também, né? Eu e o Norma, a gente tem um caso, né, Norma? Não um caso, um caso de morte. Não um caso de... Pega a peixeira. Que foi o daquele parque, que tem aquelas torres grandes. Rapaz. Rapaz. Nossa, meia arrepia agora. Arrepia, arrepia muito. Eu e esse rapaz estávamos indo lá no parque, não citaremos o nome aqui para evitar qualquer tipo de problema judicial. Mas, enfim, a gente chegou no parque, aquela fila monstruosa e todo mundo que chega no parque é bem na porta, né? Bem na boca, assim. Então você chega e já vai para a fila desse brinquedo. Que é uma torre lá gigantesca e tal. Aquele elevador. Aquele elevador que vai e volta. Aquele que já matou várias pessoas pelo Brasil. Pelo Brasil aí, por vários lugares. Aí a gente foi indo e tal, demorando a fila e todo mundo rindo, brincando legal. Chega a nossa vez, né? Os dois passaram a cara em apartamento, né? Entraram o brinquedo, a gente sentou. Só eu e ele travamos, o cara foi todo mundo travando, né? A gente viu várias vezes as pessoas mesmas travando. Eu apertei porque eu já queria confirmar se eu cabia, né? Porque gordo, você sempre tem que fechar a trava para confirmar se a sua barriga vai caber. Não fechou a trava, você já sai e está tudo certo. Dá a vaga para um magro. Ok. Sobre risos. Exato. Travamos o negócio. Jurou. Assim, não passou três segundos que eu travei e fiz aquele clack. Aí o cara... Tivemos um pequeno problema aqui no brinquedo. Eu peço para que todos voltem para a fila. Vamos sempre fazer uma subida de teste. Aí eu falei... Eita! Aí assim, nisso, eu e ele, tipo, o olho saltando já da cara, assim. Aí o cara chegou assim... Gente, é o seguinte... Eu queria falar com você. Cara, maior voz mansa, calmo. Tipo, a voz de um anjo, assim. Dando a notícia para você. Gente, o seguinte, eu vou avisar vocês que não dá para abrir, né? Quando trava assim, só subindo e descendo. Eu não consigo abrir. É medida de segurança. Vocês vão ter que ir. É o ciclo da máquina. É, o que vocês acham? Tudo bem? Mas como tudo bem? Não tinha opção, né? Não tinha muita opção. Tudo bem para vocês? A gente... Cara, foi só eu e o Norman no brinquedo que tinha acabado de dar problema. A fila embaixo, e eu não, juro por Deus, não estou mentindo. É realidade. Gritava... Uh, vai morrer. Uh, vai morrer. Cara, juro. Cara. E assim, foi uma vez que a gente acreditou bastante, né? Porque chegou lá no alto, a gente olhou para a cara do outro e falou assim... Valeu. Tamo junto aí, né? Espero que a gente vá para o mesmo lugar. Daqui a pouco a gente se encontra, né? Porque... Cara, que cagaço. Acabou dando tudo certo, né? Estamos aqui, mas olha... Aí o cara falou assim, ó... Querem ir de novo? A gente falou assim, não. Que a gente tem que se trocar no banheiro agora, né? Tem que se limpar, porque não tinha condição. Não, como se um ser humano em sã consciência... Ah, agora eu vou. Eu vou, agora eu vou, né? Agora, essas histórias todas, vocês estavam fazendo arte. Eu tenho uma história que eu estava fazendo uma boa ação. Isso é triste, né? Que isso é triste. Porque você vê que eu acendo... Deus nunca é isso, né? Eu poderia ter ficado em casa aquele dia. Mas eu fui comprar ovo de páscoa para as pessoas que eu tanto amo. Entendeu? Aí fui no shopping. Aquelas duas pessoas. Fui no shopping, comprei ovos super legais. Sortidos. Né? Super diferentes e tudo mais. Coloquei no carro e estou voltando para casa com os ovos todos no carro lá, né? Aí eu peguei um contorno numa pracinha. Estava dirigindo e peguei um contorno numa pracinha. E fiquei numa situação... Sabe quando o caminhão fica do seu lado, assim? E tipo, meio que você é o mais fraco, você deveria não estar ali? Não estar ali, exato. Pois eu estava, porque eu era novo de carta ainda, né? Aí o cara, de maldade, ele pegou e virou. Começou a contornar a pracinha por cima do meu carro. E ele foi atropelando o carro. A caixa de ferramenta do caminhão. Cara, ela quase... Tipo, você faltou um dedo para bater no meu rosto. E tudo que eu ficava preocupado, por incrível que pareça, é o... Vai amassar o ovo de Páscoa. Se não ovo não... Até porque, se fosse pegar o valor de cada coisa ali dentro... Seu seguro de vida, o valor do carro... Os ovos de Páscoa eram mais caros, né? Exatamente. Porque tá difícil. E eu fiquei preocupado com o ovo de Páscoa. Aí... O carro bateu, eu saí pela porta do passageiro com o ovo de Páscoa na mão. Querendo discutir com o cara. Segurando o ovo. Com o cavioneiro. De moral. O cavioneiro com uma chave inglesa na mão. E o gordinho com o ovo. E ele com o ovo de Páscoa de bis. E aí? Seu bosta. Vai encarar? É óbvio que não deu certo. Ele simplesmente pegou e ignorou o meu pedido. E saiu fora. E eu tive que arcar com todo o custo dos ovos já quebrados e meu vidro, né? Que beleza. Mas foi bem triste essa caixa de ferramenta da minha cara. Pô, tem uma vez que eu tava... Quem não sabe, minha casa é térrea, né? Só que ela é meio que tem pra baixo porque ela fica numa colina. Aí eu tava no computador do meu pai e aí eu tava com... Só um minuto. Eu imaginei você na terra de Pai Meio, né? É colina, né? Você está numa colina. Onde tem colina? É um barranco. É um barranco. É mais conhecido. Tá, que seja. Aí me deu uma fominha e em casa também, tipo, Etiópia, assim, de comida, né? Aí eu fui ver o que tinha pra comer e tinha aquelas tortas de frango. Compradas, sei lá, aquelas bem condensadas. Aí eu fui comer a porqueria da torta lá no computador e comecei. Comer, comendo desesperado, enfiando a torta na boca, enfiando a torta na boca. De repente eu percebi que eu já tinha engasgado completamente. E eu não conseguia respirar. Só que eu tava... Que morte triste, velho. O cara é tão miserável que ele tá comendo engasgado. Só que aí... Já engasgou, ele tá botando mais fácil. Na hora que desengasgar, já vai. Então eu não vou perder essa oportunidade. Eu não quero perder tempo. Só que eu tava muito, muito engasgado. E, tipo, eu tava no computador, no andar de baixo. Eu saí correndo. Casa acima, na escada. Com a torta engasgando. Tipo, respirando de boa. Eu entrei na cozinha, derrubando coisa. Peguei um copo d'água. Engoli de um jeito. Parece que eu engoli um tijolo. Essa foi a vez que eu quase morri mais pesado. Agora, quantos anos vocês acham que vocês ainda têm aí? Fazendo o Ineccese, por exemplo. A gente não vai entrar no mérito da sociedade. Porque, afinal de contas, a gente já falou bastante sobre isso no programa. Sim, ninguém vai precisar alugar o outro programa pra poder chegar. Mas você se enxerga assim... Aí o Ineccese fala assim... É, pela média Brasil, mais uns dois, três, né? Procadeira, Ineccese. Você se vê ainda com mais algumas décadas, talvez? Então, é assim... Família de papai, os homens morrem cedo. Isso é complicado. A média de família, ela não mente, né? Então, você começa a se cuidar, hein? Se eu pensar na média da família de papai, eu devo ter uns oito, dez anos no máximo. É, você também não tá muito melhor não, hein, Marcão? É, não, eu já passei. Eu já tô no bônus, já, na verdade. Mas eu tô com esperança de, pelo menos, mais uns trinta. E você já fez os planos, assim, pra esses trinta anos aí que você quer fazer? De forma alguma. Eu aprendi que eu não estou no controle. Mas qual é a última coisa que você quer fazer antes de morrer? Você fala assim, pô, isso aqui não pode faltar. Deve ter alguma coisa que... Bom, eu sei que o Ineccese... Nada apelado no rio, no meio do nada, perdido. Eu acho que o Ineccese tá tão preocupado com isso mais mesmo, que agora ele parou com todas as coisas do universo, né? Agora é só comer alface, não é nem vegetariano já, não fuma mais, não bebe mais. Já foi restringindo tudo, já. Já foi. É porque como o tempo baseado no cálculo da família de papai era pouco, então eu dei uma aproveitada. Não sei, não sei te responder, não. Você já tá vegetando, né, Ineccese? Tá pronto? Você aproveiteu um pouco demais e agora eu só quero aproveitar a aposentadoria, né? Exatamente. Tranquilo, você pega. Heitor. Você sabe que eu fiquei triste agora, né? Você ficou triste? Saber que eu não tenho um plano pro futuro e que, enfim... Você acabou com o meu dia, né? Não, mas isso não é um problema, isso não é um problema de forma alguma. Você vai sair daqui com um plano, que ela acha que vai ficar... É pior ainda se você tiver plano e morrer. Você gastou muito tempo fazendo plano e morreu. Então, bom, pelo menos você vai viver aí. Obrigado, Raoni. É, olha só o Raoni te dando palavras doces. O Heitor aí, velho, você ganhou, você não fez planos e morreu. Ganhou. Tem 20 que ganhou mais uma agora. Duas no programa só, Heitor. Que maravilha. Heitor, quantos anos você acha que você ainda tem nesta terra? Eu não quero viver muito, não. De verdade, eu não penso em viver mais que... Ô, Heitor, você sempre falou que queria ser imortal, velho. Não, mas é que daí, duas coisas. Ele tá jogando RPG. Ou o seu Wolverine, que deve ser muito divertido, mas acho que isso é difícil acontecer ainda nessa vida. ou morrer, tipo, cedo, assim, com 65 no máximo. Nossa, 65 você tá achando cedo. Pra caralho, velho. Ele é japonês, né? É japonês. Japonês é tipo bonsai. Dura que é uma beleza, rapaz. Eu comprei um bonsai e falaram que era seis meses. Tá três anos em casa o bonsai já, velho. Se fosse o Heitor, já dava 300 anos já. Eu tô confiante nesse negócio aí, que eu fiz aqueles testes online, que são super confiáveis, né? E aí você bota todos os negócios lá. A família tem problema do coração, tem problema de queda de cabelo. Essas coisas são importantes pra expectativa de vida, né? E aí eu vi que tava dando bastante. E aí, ao mesmo tempo, uma das perguntas era se eu passava fio dental. E eles tiraram... Você não passa, você perde, tipo, dois anos da vida, porque você... Na expectativa, porque dá problema de coração, não sei o quê. E eu tava passando. Tava passando fio dental. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que, pô, tô vivendo muito, né? Vou parar. Vou parar de passar, né? Eu acho que o tempo que eu vou ganhar vai ganhar dois anos passando fio dental. Eu acho válido perder dois anos de vida pra eu não ter que lembrar de passar fio dental todos os dias. Eu acho... Porque, na verdade, assim, a conta que eles fazem é... Quanto tempo você gastou passando fio dental? Dois anos na sua vida inteira. Então, merece ganhar mais dois, entendeu? Eu acho que é uma compensação divina aí, tipo... Pô, você escova os dentes oito vezes por dia? É, então... Mais dois anos, né? Não, dos dentes também nem se fala. Os dentes é muito pior. Só que se você pensar nisso, você tá perdendo anos... Ninguém escova os dentes tão bem assim. Você vai perder uns meses de vida, né? E o fio dental, já falamos. Então, se você arrancar todos os dentes, solucionou. Cinco anos de vida a mais você vai viver porque você não tem dente mais. O Necessio tá marcando dentista agora. Tá ligando já, né? Que maravilha. Agora vamos falar um pouquinho sobre o velório? Ah, lógico. Uma coisa... Continuando nesse papo. Nesse papo legal. Nesse papo legal. Roupa de velório. Se vocês forem convidados... Olha o termo que eu tô usando. Convidados. Pro velório nesse momento. Se você não for convidado, é chato ir no velório. O que etiqueta manda? A verdade é assim, pra etiqueta do Brasil, só não manda camiseta de time, né? Se for do Corinthians, segundo o uniforme, até dá, né? Mas com a bandeira lá em cima do... Vai que vai. É complicado porque assim, roupa de velório geralmente é a roupa preta que você tem em casa. Mas você usa roupa preta mesmo? Ou você tá vendo muita série americana? Praticamente não uso. Eu, assim, pra velório tem que ir. A etiqueta manda que você tente ir. Tem? Tente, pelo menos. Porque eu fui de velar na vida, nunca vi acho que ninguém de roupa preta, véi. Só uma viúva lá. Mas é a questão do nível de pessoas com quem... Foi no velório do palhaço carequinha, né? Palhaço carequinha lá, todo mundo colorido. Não, mas assim, a etiqueta manda que você vai de preto. Então você tenta buscar no teu guarda-roupa as roupas pretas que você tem. Aí tem aquele azul marinho, né? Serve. Vai. Passou. É roupas que você lava junto com as roupas pretas. Isso, exatamente. Que não precisa passar com um sabão em pó especial com... Como é que chama? Não é amacente? Qual que é o nome do outro? Vênish. É, tipo isso. Alvejante. Alvejante. A marca é o Vênish mesmo que eu tava pensando. Enfim, que você não precisa passar... Então, assim, são as roupas escuras e tal. Tem beleza. E tem aquele... Porque, assim, quando eu compro terno eu já penso. Eu vou usar terno pra formaturas, casamentos e velórios. Então, aí tu já compro um tom escuro, entendeu? E aí você mete qualquer camisa... Mas qual velório pede essa formalidade? Como assim, qual velório? Empresa. Gente de empresa. Gente da empresa pede formalidade porque você não está ali... Você não está ali respeitando o amor. Você está ali trabalhando. Você ganhou um dia. Você vai voar ali no velório do fulano e tal. Você bate cartão como se fosse a maquininha da Cielo. O cara olha o velório da nove horas e fala assim... Chegou nove e dois. Vou ter que descontar essa porra de vocês, tá ligado? E ele fala assim, ó... Você vai voltar e vai fazer um relatório agora pra mim. De tarde, você volta do velório e tem que fazer relatório. Vocês já foram em algum velório que vocês não conheciam muito bem o morto? Sei lá, aquele velório que você vai na... Que os amigos chamam? Ah, baladinha, baladinha. Tipo, velório, baladinha. Pô, eu fui em vários, né? Quando eu era pequeno, os orientais já estavam muito naquela fase de morrer tudo junto. Então eu não conhecia nenhum tio muito bem, assim, sabe aqueles tios antigos, velho? Estou tudo morrendo já. Porque isso eu queria falar em japonês ainda, né? Que as pessoas não aprenderam português ainda. Então eu ia muito, nem sabia o que estava acontecendo, só ia, só. E aí que é o problema, porque quando você vai no velório e você tem uma certa intimidade com o morto, você toca nele, né? Você... Você quer tocar no morto? Eu não toco. Não, você não toca. Larga a mão. Eu posso conhecer muito, eu não toco. Não. Ó, acho que até hoje eu não toquei em nenhum. Mas se fosse alguém que eu gostava... Se fosse o Heitor, eu tocava bem. Mas as pessoas tocam, né? Sim, sim. Mas depende, você toca o quê? Na mãozinha ou você te aperta no saquinho, com as peitinhas nele? Não, você, sei lá, você tenta aquele último contato. Ou te ouvir em cama, mas pula, né? Última chance, vamos lá. Um, dois, três e... Merda. Agora, quando eu tô no velório, que eu não tenho intimidade com o morto, eu me sinto constrangido. Ali em frente do caixão, porque tá todo mundo olhando, porque é aquele pessoal que já tá no velório há algum tempo. E você não sabe o que você faz, você não sabe se você, tipo, faz uma reza, se você fala porra, cara. Se você faz um catá, né? Como se você faz um catá ali na frente do morto, em homenagem a ele. Eu acho que dar um passinho pra trás é baixar a cabeça com, assim... Tipo, você tá cumprimentando o rei, né? Isso. Juntas mãos. Aí vira triste e sai andando lentamente. Isso. O que que parece? Que se você não fizer o que o Decese falou, isso é o sinal perfeito. Se você não fizer o que o Decese falou, parece o quê? Que você tá curiando pra ver a cara do morto. É. Você dá aquela cara... Você enfia a cara dentro do box, que são boxes, agora vira a indústria do velório, né? São 85 velórios ao mesmo tempo numa sala 3x4. Então você dá aquela olhada, assim, e fala assim... Ai, parece que tá dormindo, né? Todo mundo fala isso, né? Ai, parece que tá dormindo. Aí a pessoa tá lá toda meio, né? O cara meio assustado, assim, o cara meio atorta, assim... Ai, dormiu. Olha só, né? O cara morreu apanhando, né? Como é que vai estar dormindo? Mas é impressionante, porque mesmo fazendo esse gesto um tanto quanto educado, né? Respeitoso. Tem sempre a tia, principalmente quando é uma mulher, né? Uma mulher do trabalho, não sei o que lá. E ela faz esse gesto, assim, tem sempre uma tia que fala assim... Mas é debochada, né? A mulher tá lá prestando condolências. A tia veio falar isso, cara. Não, isso aí tem uma assim, ó... Olha, se dá o desfrute, aquela piranha decote que ela veio. Tinha assim, a única blusa preta que ela tinha era uma blusa com os peitos de fora, vai fazer o quê, velho? Tentou, tentou fazer, né? A velha já é chata no casamento, né? Imagina no velório já, tá velho? Cara, eu fui muito em enterro também quando era criança. Se eu for... O saldo em enterros e casamento é ridículo. É tipo, 20 enterros, 3 casamentos, assim. E eu ia, tipo, mano, já era criança, também tinha os irmãos da minha avó que não são orientais, mas também faziam questão de não morrer. E de repente, quando começaram a morrer, começaram a morrer vários. E sei lá, quando você é criança, ninguém tá ligando muito. Eu brincava de pega-pega correndo no meio dos velórios lá. E aí uma tia minha, sempre tem uma porcaria de uma tia pra botar medo nas crianças, né? Falou que sei lá quem, lá na terra dela, sabe? Se você cair, sabe? Se você cair num cemitério, num dia do enterro, você é o próximo, não sei o quê. Nossa. É, pra criança mesmo. Aí a gente ficava num tal de tentar derrubar um ao outro, né? Tentando praticar hipom na grama. Não, era tipo, era o judô de elite, né? Porque caiu, morreu, né? O hipou era o Mortal Kombat, era a fatality o hipou, tá ligado? Agora, quando você vai no velório já perto do horário do enterro, tudo bem. Você vai lá, participa de todo o cerimonial. Quando você vai no velório de madruga, qual é a hora correta de se retirar? É foda, né? Depois que as pessoas que você quer, que vejam que você estava lá, já viram. Tipo, a mulher do cara que morreu, a filha do cara que morreu. Isso que depois as pessoas têm que te ver. É, as pessoas mais... As pessoas que você... Porque você não vai lá pro cara te ver, né? Espero que não. Então, você vai pra um grupo de pessoas... Você até gostaria, né? Fazer o quê? Um grupo de pessoas, né? Você vai prestar as suas condolências, né? Fala, fulano já me viu, já me viu, tô aqui, então todo mundo sabe que eu vim aqui. Aí eu vou embora. E você tem que dar um pouquinho de tempo, porque assim, você dá o primeiro abraço, tipo, meu, minhas condolências, meus sentimentos. Depois você tem que falar disso, o que falar, né? Mas enfim, você vai lá, fala com a pessoa tal, dá aquele abraço legal, aí passou, todo mundo te viu. Aí você senta um pouquinho num canto e sente a tristeza. Isso. Fica... E fica, assim... Deprimido. O que não é difícil. Ruminando, é. Porque é uma bad desgraçada. Você fica ruminando aquela desgraça ali, ali, aquela bad, você fica ali... Às vezes é porque tem o filho da puta do menino jogando o Candy Crush no lado do... Não, e tem uma tática boa também. Você dá umas guixadinhas de água nos olhos. Porque se você dá uma cochiladinha, fala, pô, cara, tá tão triste, tá chorando ali. Que cinismo seu, o que que é isso? Boa técnica. Boa técnica. Mais uma boa ideia aqui, né? Mas enfim. Aí você espera um pouquinho, sentiu a tristeza? Legal. Sentiu. Você tem que dar um mínimo de tempo pra valer um segundo cumprimento. E quando a tristeza demora pra vir? Porque é a despedida. Não precisa vir de verdade, entendeu? Você só mastiga ali. É só entrar no clima. É só mastiga e entrar no clima. Você só espreme os olhos. Aí você espera um pouco, porque assim, você não pode chegar, meus sentimentos, passa dois minutos, meus sentimentos e vai embora. Puta sacanagem. Então você espera, tem que ter um range de pessoas. Trabalha a memória emotiva. Isso. Tem que ter um range de pessoas indo ali falar com a pessoa. Passou uns cinco já. Legal, tá na minha hora. Você vai, porque o cara que foi atrás de você, tá só esperando você cumprimentar pra ele ir embora, entendeu? Tem uma sequência aí. Você não pode perder o time. Meu, tem toda uma engrenagem que se você perde, você ferra todo mundo que chegou depois de você, entendeu? Então tem que respeitar. Mas é foda. O foda é quando você vai, tipo, com mais gente, você vai com a família, daí você não tem esse time com todo mundo. É difícil. E daí você tá lá, tá o seu time. Ó, é difícil, cara. Eu vou embora, vamos embora todo mundo? Você fala, não. Não, não, não. Viemos aqui, vamos ficar aqui a noite inteira, pode comer um pão de queijo, que hoje daqui você não sai. Isso é muito treta. Puta, comida de velório é... Esse é muito treta, porque se te dá fominha, você fala, vou comer um negócio. Aí você vai fazer o comer. Não tem comida. Você come uma coxinha. Meu, ninguém fica triste comendo uma coxinha, cara. Você tem que comer de costas, no cantinho, assim. Devia ter uma coxinha com carne de soja dentro, que você morre e você chora, né? Eu não acredito, não. Isso não. Eu não sei como os cemitérios não começaram a terceirizar a lanchonete ali. Não é? Abre uma casa do pão de queijo, um retomate. Eu ia falar isso agora. Vai, tem o... Aqui tem o cemitério Get Some Money, né? Que tem o Ayrton Senna e os manos lá, todos famosos. Mano, abre o quê? Abre um Starbucks, né? Abre um Starbucks lá dentro, olha que maravilha. Você vai para lá tomar um pão de queijo no Starbucks. Não é a sua família? Está lá no cemitério São Luís. Não, na cachocha não. Na cachocha vai abrir o Bolas Burger, né? E está muito bom, né? E está legal lá, a gente pode comer um negócio e está tudo tranquilo. Mas você realmente... Essa comida... E outra, né? Você não tem muita opção quando você está lá. Você não tem muita opção quando você está lá. Então, cara, você é assaltado. Você é assaltado. Porque essa coxinha está a 12 reais. Pela hora da morte. Pela hora da morte, literalmente. Você já acabou de pagar 82 reais no estacionamento. É a hora que você começa a tocar no morto para ver se sobrou alguma moeda. Nossa. Mexer nos bolsos, né? É, sei lá quem arruma. Cara, é assim, é um absurdo. Então, assim, é uma indústria desgraçada. O cara com flor na frente. Como deve ser você trabalhar esperando que os outros morram? Não, e tem isso, né? Se eu ganhar pão, é esperar que geral morra. Quanto mais gente... Tragédia para você é alegria. Você assiste da treina e fala assim... Puta que... É hoje. Tem um cara feliz, né? É hoje, velho. Então, assim... Tem um cara feliz. Você vê que maravilha, né? Os coveiros, eles são muito falta de respeito, cara. O coveiro, ele vai assobiando. Ele põe o caixão de qualquer jeito. É porque é o dia a dia, né? É a rotina dele. O jeito que ele enfia a pá na terra e joga a terra, só aquilo já me ofende, já. Explicente, né? É muito agressivo. Explicente, hein? Não, é... Debochado. Debochado. Você vai lá, no terro do meu avô. Pô, comprou um caixão bacana pro velho e tal, cheio de detalhes, não sei o quê. Na hora que foi colocar, não coube. O cara me meteu a pá no negócio de ouro, no acabamento de ouro do lado. Pô, meteu a pá, quebrou o bagulho e falei... Nossa, achei que seu vô não tinha cabido e tinha dado no seu vô. Não, deu no negócio de ouro, tirou... Tirou, tipo, os puxadores, não sei como é que chama isso, deve ser puxador. Cara... O corrimão, né? O corrimão lateral. Cara, o cara deu uma pasada no negócio, arrancou, falei, rapaz, que desrespeito, né? E coloca e vira de ponta cabeça, nem aí, né? É mais um, né? Só mais um ali do dia a dia dele, né? E pra cremar eles querem, mas com um caixão também, né? Pra que que você paga um caixão pra queimar junto com o corpo, velho? Eu acho que não faz sentido. Pra ficar com cheiro bom, né? É, eucalipto, todo isso de eucalipto. Eu acho que é pra pegada. Agora, e convite pra velório? Que tem isso também, né? A pessoa morre... Ah, é ruim de ver. Aí tem toda uma logística pra chamar... Convite não é convite. Não, tipo, a hora de chamar, né? É nota de falecimento. Porque tem que ter um cara pra chamar todo mundo, tem que ter um responsável. Mas aí que tá, nunca, nunca ouvi em um velório, eu entendo, né? Uma morte de alguém, uma pessoa só falar. É uma rede de contatos. É uma rede. Que é criada... Então é inexplicável. Que é a partir do emissor... A aula tá funcionando. O emissor, ele vai em quem precisa. Ele vai se chamar as três tia fofoqueira. Dessas três, você não precisa falar mais nada que vai espalhar pro resto da família. E aí as pessoas começam... Eu acho bacana como as pessoas se importam. Porque quando cai em casa, às vezes a minha casa é a tia fofoqueira. Uma parte da tia fofoqueira. Eu vejo minha mãe falando assim... Não, não, preciso ligar pra fulana. Porque eu não sei se vão lembrar dela. Então ela lembra de pessoas que ela não fala, tipo, há 12 anos. Pra sinalizar... Ela fala assim, olha, fulano morreu. Ah, é? Agora só? Achei que tinha sido mês passado. Tá bom. Tá bom, nem vai. Mas funciona aquela rede, é uma coisa bonita. Você não precisa avisar muita gente, né? Mas hoje em dia já tem um negócio que é um telemarketing pra isso. Vocês sabem, né? Eu hoje, se eu perecer, vocês vão receber uma ligação de uma mulher de telemarketing. Que eu tenho auxílio... Nossa, que impessoal. Eu tenho auxílio sepultamento. Então vão pagar meu caixão, vão pagar meu velório, vão me dar coroas e um telemarketing vai ligar pra você. Que bom que você já tá avisando, cara. Esse é o Norman, que é o Marcos, sei lá, o Júnior, bom dia. Queria te avisar. É a lista VIP. Queria te avisar que o Marcos Nascimento pereceu hoje. Teve um probleminha aí, o velório tá marcado pras nove e a celebração do enterro tá marcada pras nove. Parece casamento, né? Mano, se um profissional me liga assim... Eu estampo o telefone e falo, esse filho da puta tinha que morrer hoje, mano. Olha o BBB, né? Se um cara profissional me liga assim, eu falo, já era, tô na herança, mano. Eu tenho esse auxílio aí, se eu perecer, vocês vão saber. Pode-se fazer um evento no Facebook, acho que a gente poderia usar essa modalidade. E pior que faz, hein? Pior que faz. Você já viu já? Já. Um amigo meu morreu ano passado e aí, sei lá, uma prima começa a divulgar lá no Facebook. É que é chato dar aquela recusada, né? Que o evento do vivo já é ruim, né? Sabe o pior no Facebook é você curtir, amigo? Você curte. É. Fulano morreu tal dia, curti. Vocês conhecem alguém que ficou, que pereceu e o perfil ficou lá vagando? Eu conheço. A maioria, né? Qual o sentimento que vocês têm? Eu nem entro, velho. Eu não quero nem olhar, sério. Esses dias, um amigo meu falou que ele fez aniversário, porque tava lá a data, né? E ele morreu, o perfil dele. E aí eu, por curiosidade, entrei no perfil. E aí as pessoas, sua vida foi linda, não sei o que, declarações. Pode desavisar falando parabéns, né? Parabéns. Tudo de melhor, muitos anos de vida pra você. Porra! Com essa saúde, eu sei que você vai durar muito. É porque não é que nem o Facebook, o curte que botava lá, perfil fechado. Alguém morreu, tipo, ninguém escreve, feio. Se realmente for desavisado, você não vai saber. Feio da parabéns, cara. Eu acho que devia ter algum jeito de, tipo, sei lá, ser cinco amigos próximos. Tipo, sei lá, eu vou e coloco no meu Facebook assim, que o Marcão, Raoni, Nessese e o Heitor têm o direito de se combinar e falar que eu morri, sabe? Então, tem os quatro. Cada um bota duas letras de uma senha. Exatamente. Tipo assim, ó, fui pro saco, entendeu? Aí cada um fala duas letras, fui pro saco, aí junta, tipo Capitão Planeta. Aí libera, aí abre a chave do Facebook pra escrever, morri. Não, aí você escreve, voltei, né? Fica preto, né? Já pensou que dá hora você escrever assim, ó, morri do lado só, fui. Fui, daqui a pouco é nóis. Entendeu? Uma coisa assim bacana. Agora, nós que estamos aqui sempre fazendo um estudo social, né? Um estudo demográfico, a gente poderia falar um pouquinho sobre a morte de pobre e de rico, né? Porque a gente já viu que, a gente já falou bastante, né? Que o pobre é aquela pessoa expansiva, né? Isso, dramática. E ele se... Eu tenho um caso peculiar que eu queria falar antes desse aí. Tem uma prima minha que ela acabou morrendo, né? Vamos ver. É a história do universo, né? É, eu tenho muitos primos, eu tenho tipo, de primeiro grau mesmo, da família do meu pai. Tenho uns 11, 12 primos. Todos homens. Só tinha uma menina e ela ainda fez o favor de morrer. E ela foi atropelada por uma ambulância na frente do cemitério. Foi tenso. Essa é a morte. A causa da morte dela foi isso. A ironia da vida. E minha família é bem humorada. Eu não sei como é que são os enterros nas famílias de vocês. Mas é quase uma festa. Eles chamaram doutores da alegria, por favor, não. É piada pra caramba. Mano, essa piada pronta foi a mais triste, porque todo mundo chegou lá com meio que dificuldade de fazer piadinha. O texto tava batido já, né? Piada pronta foi foda. Como fazer uma piada inovadora? Não, mas e fica a dica. Ela foi atropelada porque ela ouvia iPod. Ela não ouviu o barulho da ambulância. Todos os carros pararam. A ambulância continuou. Tava um sinal amarelo. Só acertou o retrovisor nela. Ela deu um spin lá, carpado. E bateu a cabeça na guia. Ah, que triste. Acho que o problema não é que ela tava ouvindo iPod. É que ela não tava olhando pra rua. É que ela não sabe fazer o spin, carpado pro lado certo. Mas voltando aqui à coisa do pobre e do rico, né? Porque o pobre é uma coisa mais expansiva, assim, né? Então... Pra que guardar o sentimento, né? Não consigo guardar dinheiro, então não vou guardar o sentimento também. Aí morre. A mulher já quer ir junto. É, eu vou junto. Me leva. Me tira daqui. Não sei o quê. Aí traz um copo de água do banheiro, sabe? Na torneira, é. Porque não vai comprar a garrafinha d'água, né? Pra calmar a pessoa ali, né? Cara, não, assim... Vocês já foram num desse? Ou já tiveram do lado num desse? Eu fui nessa família. Dá um nervoso. Dá um nervoso. Você dá vontade de segurar e dar uns três tapas na cara. Fala assim, ó, para. Para que não vai voltar, velho. Você quer ir junto, você avisa que a gente faz isso pra você. Mas não... Me respeita, né? Não dá. Fica uma coisa envergonhosa pras pessoas que estão em volta, né? Já a Viúva do Rico, por exemplo, ela pega aquele lencinho de seda, 300 fios, sabe? Levemente. Dá uma leve enxugadinha, assim, pra não borrar a maquiagem. E dá aquele sorriso de canto de boca, assim. Óculos escuros. E chapéu. Chapéuzinho. Eu não entendo. Com aquela paradinha na cara, como chama? Um véuzinho. Um véuzinho. E dá aquele sorrisinho de canto de boca, ela pensando só no seguro de vida, na casa que ficou. Será que é por isso que você me leva com você, porque eu não vou conseguir pagar tuas dívidas? Olha a situação que você me deixou, Zé. Me leva junto. Tinha mais três carneiras. O carneiro das casas tá cheio ainda. O que eu vou fazer? Me leva. Ela tá com o juiz que deu a pensão ali na frente pra tentar arrancar o último negocinho do morto. Juiz prende ele que ele não pagou a pensão, Ju. Ele vai tá morto. Mas não interessa. Agora, o problema que a gente tem aí com os enterros ultimamente, que eu acho que é algo que a gente deveria discutir aqui, é o caixão, né? Que eu acho que esse caixão não é eco sustentável. Que vai de madeira ali, né, amigo? Imagina, mas tudo compensado hoje em dia. É um mogno normalmente, uma cerejeira. Madeira boa. Você tá louco em fazer caixão com mogno hoje em dia, velho? Se for compensado pra mim, caiu fundo, neném. Não dá, né? Pode dizer que teve um tio meu que era gordaço, assim, tipo você. E aí, tipo, na hora de encarregar, bicho. Meu, foi perrengue, cara. Pela alcinha ali. Vocês não tão vendo, mas enquanto ele fala isso, o Raoni tá com a mão na perna do Marcão acariciando os pelos pubianos. Mano, os caras eram oito negros pra carregar o cara, e foi difícil, velho. Tremendo. Foi difícil. Eu vi meu pai, na hora que botou no chão lá, aí eles fizeram que nem o coveiro, velho. Lagona, ele vai... Aí cai que nem o carro do pica-pau, né? Cai as duas portas pro lado. Não, enterrou de gordo. E eu lembro que falaram, assim, porque, sei lá, qual foi a causa, sei que demoraram, fizeram velório de noite, aquela coisa, né? E foi num período meio quente, né? E o rapaz era gordaça. Meu, eu lembro que alguém, uma hora, assim, no velório ali, falou, meu, vamos enterrar logo que o bicho tá expelindo água, velho. No nariz dele, ele tinha, tipo, um tufo, assim, de algodão, era um estufo de algodão. Que que é isso? Em todas as drogas. Eu tô fuga-feira, você tá falando, tá vendo a minha cabeça. Passou do limite. Não, mas realmente, caixão, tipo, quando não tem mais o que fazer ali, eles inventam esse negócio que não serve pra nada, né? Eu vi que tem lâmpada agora, interna no caixão. Não tem nenhum. LED? Tem? Lâmpada, tem. Cachão com lâmpada. Tem uns que agora tem a porta de fácil abertura. A cara que tem desespero, é sério isso. O cara que é, tipo, claustrofóbico. O cara tem desespero e tal. Ele fala assim, meu, e se eu for enterrado vivo? Beleza. Agora tem, tipo, uma saneta. Tem, tipo, meu, fácil remoção. Tem um esquema que você é enterrado sem terra por cima. Uma lágrima. Você tem, tipo, um espaço. Tem o que você tem, tipo, uma, sei lá, cinco minutos de ar, de oxigênio dentro. Vem um tubinho junto do teu lado. Caraca. Puta serviço, cara. Cinco minutos pra você fazer o quê, né? Você já viram alguém em velório fazendo propaganda do caixão? Eu já vi, já. Tipo, sei lá, a pessoa tem o morto. Caixão ostentação? Não, não, tem o morto. É, mais ou menos isso. Tem o morto lá e vem o tio, aquele tio chato, fala assim, isso aqui é madeira de lei. No meio do velório, cara. Cara, meu pai é dessa. Vai falar, isso aqui daria um bom arco de violino. Aproveita. Ele vira assim, ele fala baixo pra família, precisa enterrar mesmo com isso aqui? Não dá pra enterrar só ele, não? E tem uma coisa que... Três violão com esse negócio, duas baterias. Tá sobrando essa tampa aqui, né? Vamos tirar essa tampa. A gente é meio novo, eu não sei se vocês já tiveram essa responsabilidade, eu não tive, não sei no excesso também. Quando as pessoas vão fazer a exumação, né? Exumação é o quê? Tirar os ossinhos lá e botar numa caixinha menor pra reaproveitar lá, porque, né? É caro o jazigo, né? E quando você vai fazer a exumação e o bicho não tá pronto? Ou seja, tem uma carninha ainda, cara. As pessoas se deparam com isso. Tipo, você vai abrir o caixão, não tá no esqueleto, velho. Tá um corpo meio inteiro ainda, velho. Esse meu tio Gordo foi assim, fizeram dois, três anos, eu não sei quanto é que é. Eu tava... Espera uns vinte, pelo menos, né? Tá de sacanagem, né? Três picanhas ainda pra se decompor. E as pessoas se reparam, você já fez uma ação já, né, Césio? Não. Tô chocado. O Césio tá mesmo. O Césio hoje ele não dorme, né? O Césio, você é o epitáfio. Nossa. O epitáfio, né? Existe isso hoje em dia ainda? O que você deixaria pra humanidade? No meu cemitério lá na minha família não tem nada. Existe, existe epitáfio, mas é caro, viu? Papai, como é caro epitáfio. Mas tem a lápide de penadinho também ou foi isso que faz onde? É tipo uma lápide de penadinho. Você pode colocar a lápide de penadinho. Você pode fazer uma coisa em volta de alvenaria e tal, bacana. Mas assim, essa placa só é caríssima. É coisa de 600, 800 pau, velho. Uma placa. Não tem nada tão importante pra dizer. Se você desse pro aleijadinho entalhar, isso aí é mais barato. Ia demorar um pouco. É, ia. Mas enfim. Mas eu queria saber, do Necessio, qual seria o epitáfio que ele deixaria aí? Qual o pensamento que você deixaria pra oportunidade? Mistura de Mary Poppins com Sting. Nossa, agora eu vou te dizer que é mais ou menos a mesma pergunta que você fez nos planos do futuro, né? O que você deixa pra... Não é uma coisa que você pensa com frequência. Necessio, tem que pensar mais em você, Necessio. Alguém aqui já tem o epitáfio pronto? Eu tinha a música. Eu vou colocar três pontinhas. Você tinha a música? Um ponto de interrogação, né? Eu tenho a música. É Summer 68 do Pink Floyd e eu gostaria que eu tocasse. Mas também não é muito comum, né? Mas pra tocar... Pra tocar como assim? Uma caixinha de música que aperta o botãozinho e toca a musiquinha? É, pode ser um iPod. É, um iPod com duas caixinhas. Tipo, no trem tem música? Por que não vai ter no meu enterro? Vocês têm alguma exigência de tratamento do seu corpo quando for... Eu queria não ser abusado. É um bom ponto. Sério. É um bom ponto. Mas, por exemplo, você não quer ser abusado, mas... Eu tô querendo ser mais restritivo, assim, por exemplo. Sem maquiagem. Ah, no meu cotovelo não mexe, entendeu? Não sei. Sem maquiagem. Eu queria achar uma puta... Falta de respeito com o cara, um glutão. A vida inteira ficou permanecendo glutão. Você vai e mete um pó na cara do cara. Tipo, puta. Passar aquela avivada, né? Que desrespeito. Não precisa... Pera aí. Não precisa rosear a bochecha que todo mundo sabe que eu vou estar morto. E se o cara morreu de overdose de cocaína, é pior ainda passar um monte de pó na cara dele. Quem sempre vence é o porvir. Olha só, hein? Mas, porra, né, sério? Você começa de quem? Que bonito. Castro Alves. Eu tenho uma exigência. Eu acho que eu vou colocar ali, deixar pros meus familiares avisar que pode ser que o Raoni ia querer me sacanear em algum momento ali do velório. Não deixar de chegar muito perto do meu corpo. Eu tenho uma lista de pessoas que eu não gostaria que fossem convidadas, sobre nenhuma hipótese. Isso é bacana. Isso é bacana. E eu também gostaria que, sobre qualquer hipótese, o meu caixão fosse aberto. Ou seja, tivesse o meu rosto. Não importa a causa que eu morri, né? Que tem isso também, o caixão fechado, que também é um trauma nas pessoas, né? Não me dá um tiro no rosto porque você quer que a família veja o seu rosto. E tem um monte de gente, eu já fui um monte de enterro, que não tinha caixão aberto. Mas eu gostaria que fosse aberto de qualquer forma. É pra ninguém tocar em mim, velho. Outra coisa, né? Porque assim, você fica numa posição padrão, que é com a mãozinha ali em cima e tal. Eu queria uma coisa diferente, sei lá, entendeu? As duas mãos fazendo rock'n'roll, as duas pra cima. Eu queria ficar de lado e comer os quatro travesseiros, que é com o meu dúvida. Você queria aquela pose da Kate Winslet no Titanic? Ou então aquela da beleza americana, com flores rosas. Essa é fantástica. Essa é fantástica. Teve um cara essa semana, de 86 anos, se não me engano, o cara foi enterrado, montado na Harley Davidson dele, cara. Eu vi, eu vi. Então assim, fiz... Era policial. Cara, genial. O cara foi na Harley Davidson, fizeram todo o esquema, toda uma traquitana lá pra manter... Mas não era um caixão, era tipo um aquário gigantesco. Tipo um aquário gigante e ele foi daquele jeito. Puta, puta style. Então eu queria que fosse uma posição diferente, sei lá, estátua da liberdade. Manda um livro numa mão, uma tocha na outra e eu vou lá. Amarradão com a mão pra cima ali. E aí que eu olhava e falava assim... Da hora. Sabe, essa é a ideia. Acho que gerar uma certa surpresa nas pessoas. É, eu não tenho nenhuma exigência. Mas a única exigência que eu faria... Eu pode usar e abusar. Acho que assim, se eu... Ser enterrado onde eu morri. Tipo, eu estou viajando pra Sri Lanka. Enterra lá. Não traz corpo pra cá. É, então essas prescurinhas também me incomodam. Mas você não quer ser específico, por exemplo, ah, morri na Paulista e eu vou... Não, não, não. Tipo, na mesma cidade. É aquela menina da bicicletinha lá, né? Acho tão desagradável. Dá um gasto pra todo mundo. Vai, translado do corpo pra um lugar. É grátis, será? Eu não sei. É grátis. Nada grátis do mundo, não é? Se você morre fora do seu país, a volta do corpo é grátis. Só que, o que que acontece? Que é um desconto, né? São as milhas. É um desconto, né? Você vai dizer, olha, vou ir lá se morrer é grátis, né? Tipo, olha uma chama. O Brasil extravia a coisa. É, aí você vai parar em Manaus, né? Tem que trazer de volta. Só que a família tem que ir lá pra reconhecer, assinar e mandar de volta. E a passagem da família, como é que fica? É, então, olha que sacanagem. Entendeu? É um pouco... Não, onde foi, enterrou e pronto. Esse gasto de necessário também é me incomodar um pouco no pós-morte. Saber que, tipo, tem um gasto a mais ainda. Mas é que tá. E vai ficar tua graminha ali parada? Tem que ter uma vida ali, alguém levar uma florzinha de vez em quando? Não, não tem necessidade não. Não, depois que eu morrer eu vou desapegar do corpo. Não, mas eu ia gostar de saber, por exemplo... Que bom, hein? Se eu olhar... É a viagem. Se eu olhar... Então, a viagem. Eu tô olhando lá meu corpo, tipo o Guilherme de Padua. Ficava lá quando ele morreu. Eu ficava lá olhando ali. Eu tenho quase certeza que não era Guilherme de Padua. Não era Guilherme de Padua, era outra novela, né? O cara que matou a menina. Não, era outra... Matou a menina. Alexandre Borges. Não, não é. Não é também, não. É um loirinho. Um cara de louco. É o ex da Vera Fischer. Guilherme... Felipe não sei o que lá. Mas é coisa de que já a Vera Fischer estão falando, né? Então, a viagem. Eu vou estar olhando no meu corpo. Eu ia ficar amarradão se alguém passasse lá e jogasse um docinho de leite. E jogasse um docinho de leite lá pra mim. Bacana, a pessoa lembrou de mim. Pô, bacana, docinho de leite lá, legal. Que alguém pegasse depois, não tem problema. Mas que lembrasse. Se não vai continuar existindo depois de morrer, não vou ficar rodeando o cemitério, não. Tem o mundo inteiro pra conhecer. Tem estrela, tem planeta, tem fundo do mar. Essa responsabilidade de ter que ir visitar as pessoas que morreram, eu acho desagradável, cara. Eu não quero ficar visitando vocês, nem minha mãe, quando ela morrer. Olha, você não visita nem os vivos. Quanto mais os mortos. Se eu te visita, você me recepciona super bem, né? Agora, o órgão que vocês não querem que doe, seja por apego, seja porque você acha que não faria bem ao receptor. Ah, isso é difícil julgar, né? Difícil saber se tá tão podre assim o meu fígado. Ah, fígado, acho que em geral é bem difícil doar, né? É que bom que o fígado dá pra você doar um tequinho só, né? Um teco já funciona. Na Malasca, então eu devo ter um teco ainda. O cara faz um sashimi ali, já vira um... Deve conseguir, eu acho que um teco deve salvar. Mas de repente por estima, sei lá... Você tá falando isso porque, obviamente, tem muita coisa em você que você não quer doar, aliás, talvez tudo. Não, eu... O que eu falei, depois que eu morrer, fique à vontade. Abusa, abusa... Cara, fica à vontade. Mas... Mas de repente tem alguém aqui, sei lá, que... Ah, não quero que doem minhas córneas porque... As coisas que eu vi na vida, sei lá, qualquer besteira dessa. É, na minha família tem um problema muito sério. Na verdade todo mundo é muito católico e coisa e tal. Algum cara, algum dia falou que, olha, se você doar órgão em vida, vai te faltar em morte. Então você vai chegar... Um egípcio falou isso. Você vai chegar no céu, tipo isso. Ânforas, lembre-se. Você chega no céu, vai te faltar teu fígado. E aí? Como é que você faz o seu fígado? Não, mas foi orientação do Vaticano, não. Os católicos... Então é alguma coisa bem errada que falaram pra elas. Então assim, eu tenho medo até se eu falar que eu vou querer ser doador de não deixarem. Que é bem provável. É bem provável. É bem... Porque assim, acho que não... O povo tem medo assim, não, não pode doar, que é isso. Geralmente eu tava falando de ver os olhos e tal. Tem gente que doa, dizem, né? Dizem, dizem, só dizem. Que a pessoa pega algumas coisas da pessoa que doou. Ah, deixa eu falar isso também. Tem isso isso. Tem uns dois filmes que falaram isso. Pega alguma característica ou outra e tal. Tipo, pô, o cara... Tipo, o olho azul. Não, sem dúvida. O olho azul, uma respiração bacana, uma animação pra correr por causa do coração. Aliás, é a intenção da doação, né? Exato. Exato. Mas diz que a pessoa fica mais animada, ou mais triste, ou mais feliz por causa do cara. Começa a gostar de música que nunca gostou na vida. Saca? Tipo... Bizarro. É, então eu não quero que ninguém pegue o órgão do Norma, não. Eu queria ser que nem o Futurama, que pelo menos mantivesse minha cabeça numa... Já pensou que ele pega o órgão do Norma, o cara acorda... Por que que eu tô puto, velho? Por que que eu tô de gostoso da vida? Eu sempre tive bom humor. Aí a mãe chega, abre a porta, bom dia, bom dia, o caralho. Vai pro inferno você e a sua família, que inclusive sou eu. Todos nós. É isso aí, acabamos esta série, né? Fechamos aqui a série de outros mundos, de morte e tudo mais. Ainda não vai rolar nenhuma perguntinha de quem vai morrer primeiro entre a gente? Ah, é importantíssimo, né? Cara, a gente pode falar uma orgulha agora, que vai ser usado depois pelos integrantes que ficarem vivos para alçarem a fama. É, cara. Entendeu? Porque isso vai aparecer no UOL, aí o UOL vai falar, meu, os caras previram a morte de fulano, e aí a gente fica famoso, os outros que ficaram... A gente não, né? Pode ser eu também, né? Tem o Deer, né? Que não tá aqui entre a gente. Aliás, a chance dele é... E tá pegando avião pra caramba, então pode ficar aí, né? Meu palpite. Eu acho ainda que o Marcão tem que se cuidar mais, tem que emagrecer mais um pouco, Marcão. É, não, eu tenho... Na verdade, por esse mesmo site... Não me orgulho de apostar em você, mano. Por esse mesmo site, pra mim, dava oito anos só, mas... Então eu preciso dar uma maneirada aí, pela média familiar. Eu acho que o Norminha vai morrer, ele vai reagir a um assalto e vão balear ele. Eu gosto de apostar em quem não tá aqui. Eu gosto, eu me sinto mais... Não machucar, né? É, o Norma vai reagir no tapa. Vai ser do tapa na cara. Ninguém voltou no Nessésio, que é o mais velho. Muito obrigado, pessoas. É, o Nessésio é um cara que come alface. Então é isso aí, galera. Estamos chegando ao final deste episódio sobre morte. Se você quer saber o que a gente já pensa sobre o céu, ou acesse o nosso site, procure o BSC 67. Ou então, se você quiser saber mais sobre o inferno, você pode procurar o BSC 34. Então a gente tem aí esses dois caminhos. É, porque depois de hoje, abre-se uma bifurcação. Falta purgatório só. Exato. É, a gente pode fazer um sobre o purgatório. Tem mais algum outro reino que a gente pode abordar aí? Terra média. Sei lá. A serinha. É. Bom, então é isso aí, galera. Valeu. É, pessoal que tá dando estrelinhas no iTunes pra gente. Muito obrigado, viu? E hoje a gente tá crescendo esporadicamente, não. Exponencialmente. Exponencialmente. E não tão esporadicamente agora. Estamos crescendo bem. Obrigado pra galera que tá participando no Twitter aí. Tá rolando uma interação bacana, uma coisa bonita, uma coisa gostosa. E, por favor, continue nos avaliando de fato na iTunes. Assine essa bagaça. Isso aí, então dá um agradecimento pra Yuri Marinho, o Naissi, R. Bertoldi, Lenegrini, Johnny John, Gustavo Passi do Beercast, o Petz Tink, Cretin, Val Oliveira, Cretin, Gutiengo, o L. Kazemun, F. Hop, Bravo Diego e o Miguel Marcarian. Muito obrigado pelas estrelinhas, vivemos as estrelinhas. E é isso aí, galera. Até a próxima semana com mais BSC. Abraço. Abraço. E aí, valeu. E aí, valeu.